Música Boa tarde a todos Não às 11 horas, mas ao meio dia do dia 22 de março de 2022 na comissão de presidente da comissão especial para acompanhar os desdobramentos da tragédia lamentavelmente ocorrida na cidade de Petrópolis no dia 15 de fevereiro de 2022 e ontem também em decorrência dos fortes temporais e contando com a presença dos deputados e deputadas aqui nominadas deputado Marcelo Dino, deputada Mônica Francisco, deputado Adriana Baltazar, deputada Rosane Félix deputado Samuel Malafaia que a assessoria está aqui e ele está comigo por via remota e também dos senhores deputados Luiz Martins, deputado Marcos Vinícius e do deputado Alexandre Freitas ambos que estão fora do Rio de Janeiro, mas também pediram para participar aqui por via remota estão acompanhados online conosco eu dou como aberto os trabalhos dessa reunião de instalação da comissão quero, antes de passarmos aqui ao protocolo de eleição de presidente, de vice-presidente e relator dizer que eu tenho, obviamente todos nós somos deputados das 92 cidades eu em especial tenho um carinho muito grande por Petrópolis porque foi a cidade que me conferiu 15 mil votos, eu fui o deputado mais votado da cidade de Petrópolis e cidade de muitos amigos queridos na noite da tragédia, é importante eu fazer esse relato que na noite da tragédia, tão logo quando comecei a receber as notícias por parte de amigos do que estava acontecendo eu fui para Petrópolis e o tempo suficiente de enfrentar ali aquele engarrafamento a serra estava toda parada talvez eu tenha sido o primeiro parlamentar a chegar o governador estava numa agenda próxima e foi para lá foi a primeira autoridade a chegar junto com o coronel Leandro, comandante do corpo de bombeiros quando eu chego na serra, quando eu chego na cidade de Petrópolis em primeiro lugar o cenário de desolação para todos que conhecem Petrópolis, uma cidade tão aprazível, importante para o nosso turismo aquela entrada da cidade via Quitandinha a Avenida do Imperador, a rua principal, que é a rua do canal absolutamente destruída, uma sensação de pós-guerra mesmo uma cidade em escombros, ainda chovendo mas já se via ali no canal, os ônibus dentro do canal a cidade toda destruída, lama para todo lado, não se podia passar eu demorei quase uma hora e meia para conseguir atravessar uma rua que é justamente a rua que leva por trás para onde fica a base do corpo de bombeiros de Petrópolis a sede do corpo de bombeiros de Petrópolis onde o coronel Leandro estava e montou o gabinete de crise dele ali e dali foi feita todas as operações estão sendo pilotadas todas as operações até hoje o governador tinha ido à prefeitura o prefeito Rubens Bom Tempo não estava na cidade estava voltando de Brasília nessa noite e o governador foi à prefeitura eu estava nos primeiros minutos de conversa com o coronel Leandro dois oficiais do corpo de bombeiros voltam numa motocicleta eles tinham saído numa estratégia militar de ganhar terreno que eles chamam para entender o que estava acontecendo ao vivo e esses dois oficiais do corpo de bombeiros foram na moto voltaram todos imundos de lama e aí relataram um relato comovente de ambos dizendo que o epicentro da tragédia tinha sido o morro das oficinas e o coronel Leandro imediatamente partiu para lá eu não sabia, mas o coronel Leandro, a origem dele na corporação é de busca e salvamento, é a especialidade dele e eu fui com ele, acompanhei o coronel Leandro então assim, foi a primeira equipe efetiva do corpo de bombeiros a chegar numa outra das oficinas comandada pelo próprio comandante da corporação, o coronel Leandro e ali eu vi de forma avassaladora algo que mexeu, mudou a minha vida primeiro a solidariedade humana, um espírito de solidariedade que tocou toda a cidade e a gente percebe nos pequenos detalhes uma cidade com um trânsito caótico mas ninguém fazendo bandalha, ninguém buzinando todo mundo aguardando pacientemente sabendo que o trânsito era fruto do que estava acontecendo mas ali naquele ambiente de isolação um terreno que no dia seguinte só que a gente viu com a luz do dia mas um terreno enorme, um morro inteiro mais de 70 casas soterradas e aí eu vi uma mãe buscando ainda na chuva mas cavando com as próprias mãos a lama e gritando filha, a mamãe está chegando calma, cadê você? e chamando pelo nome da menina e o nome da garota era Duda que é o nome da minha filha então ela gritar Duda, a mamãe está aqui foi algo que mexeu muito comigo não só as vidas que se perderam ali os prejuízos materiais tudo que as pessoas construíram durante todo o tempo de vida mas ver uma mãe perdendo filho é algo que toca o coração de qualquer um uma cidade importante para o Rio de Janeiro absolutamente devastada e ontem os relatos são os piores possíveis a chuva voltou a tomar Petrópolis ontem e outra vez e no meio disso tudo o intuito dessa comissão a gente sabe que está em ano eleitoral o intuito, e eu acredito até pelo perfil dos deputados não é fazer disso palanque eleitoral sei que não é eu tenho muitas críticas para alguns aqui dentro mas sei que não é o seu perfil sei que não é o perfil do Dino da Adriana, da Rosane do Marcos Vinícius que é cidadão de Petrópolis nascido e criado em Petrópolis Samuel Malafaia e outros tantos então o objetivo de protocolar no meu caso especial é a minha relação de intimidade com a cidade e depois de perceber naqueles primeiros momentos de tragédia algumas questões em primeiro lugar há um aporte financeiro do Rio de Janeiro do governo do estado para a reconstrução da cidade e aí a gente tem que ter um olhar atento quanto a isso e que serviços estão sendo ofertados percebo também que há um esforço de diversos órgãos envolvidos de voluntários e a gente também precisa entender como está se dando esse trabalho como os voluntários estão sendo recepcionados na cidade e que papel está sendo desenvolvido qual o papel o Corpo de Bombeiros está desenvolvendo saber o que a gente pode a missão aqui não é fiscalizar cobrar e apontar o dedo mas saber como a gente pode contribuir a Alerj deu um passo importante fazendo uma doação do seu fundo fruto da nossa economia saber como esse recurso também será administrado percebo que há um esforço dos órgãos de fomento do estado sobretudo da AGE Rio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para tentar atenuar ali um pouco o drama dos empresários que perderam seus estoques capital de giro que certamente vão ficar mais um bom tempo esses que já estavam sofrendo por conta da pandemia agora tiveram esse duro golpe saber como esses programas projetos essas ações para fomentar os negócios na cidade de Petrópolis estão se dando também a missão nossa e eu percebo também uma certa uma certa crítica à Prefeitura Municipal de Petrópolis me parece que há uma comissão similar à nossa no âmbito do Legislativo Municipal mas é importante que a gente possa mais uma vez dizendo a tentativa de auxiliar essa interlocução de estado com o município das forças do governo federal que estavam presentes lá no dia seguinte logo pela manhã estava o comando militar do leste todo presente estava o ministro que veio pessoalmente a Petrópolis para tomar as primeiras medidas teve aporte de recursos federais também em que pese os órgãos de controle no âmbito municipal e federal estarem fazendo o papel que a gente está fazendo aqui eu queria deixar claro que o intuito ao propor e obviamente que a vontade é soberana aqui do nosso plenário no âmbito da comissão mas o intuito é fiscalizar sim a aplicação de recursos financeiros fiscalizar a conduta dos órgãos estaduais e municipais também porque a gente tem autoridade para isso mas sobretudo nos colocarmos à disposição para tentar contribuir da melhor maneira possível de reerguer a cidade de Petrópolis eu gostaria de fazer um encaminhamento aqui da primeira deliberação nossa que é para a composição eu recebi um pedido do gabinete e do próprio deputado Nescau por conta da relação dele com a cidade e até conhecimento acho que vai ser salutar para a comissão dele ocupar o cargo de relator da comissão eu queria botar aqui em deliberação isso assim como tive uma conversa com a deputada Mônica Francisco que se colocou à disposição também para ser a vice-presidente da comissão eu sei que a deputada Mônica Francisco tem uma expertise nas questões mais relacionadas à assistência então acho que também é uma contribuição e mostra é uma demonstração também porque eu tenho convicção que será uma comissão que vai ser acompanhada pelos órgãos de imprensa pela cidade de Petrópolis pela mídia então é uma demonstração também do nosso intuito de ter uma composição paritária uma composição sem viés ideológico próprio então ter a deputada Mônica Francisco ao meu ver já antecipando um pouco do meu voto engrandece o comando da comissão porque além de ser uma mulher atuante no parlamento fluminense tem uma visão política distinta da minha por exemplo mas eu sei que através da sua história da sua atuação principalmente nas áreas favela nas áreas que o Morro da Oficina é o retrato do que a sua trajetória pôde ver de perto então a questão humanitária eu tenho certeza que V. Exª vai poder contribuir muito então gostaria de encaminhar por uma questão regimental quem propõe a comissão assume a presidência mas eu gostaria de ratificar aqui em todos e queria levar esse encaminhamento para todos aqui não só da ratificação do meu nome como presidente da comissão da deputada Mônica Francisco como vice-presidente da comissão e do deputado Marcos Vinicius como relator da comissão então é esse o encaminhamento já antecipo o meu voto favorável ao encaminhamento e passo a palavra ao deputado Mônica Francisco como vota V. Exª Boa tarde presidente boa tarde a todos e todas meu voto é favorável ao encaminhamento feito por V. Exª fazer a votação depois passar a palavra para as considerações deputado Marcelo Dino meu irmão Boa tarde Sr. Presidente boa tarde novos deputados a todos os presentes que nos assistem favorável Sr. Presidente parabéns a iniciativa de V. Exª Nescau nada mais do que o justo realmente da região se realmente relatou e a Mônica com certeza uma pessoa sensacional sendo nossa vice Muito bom Deputada Adriana Favorável 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 são três né Obrigado deputada minha querida amiga Rosane Félix Favorável Sr. Presidente Olha estou encaminhando aqui no grupo vou botar aqui só para formalizar agradecer a TV Alerte pela cobertura todas as assessorias também só para constar aqui no momento da votação o encaminhamento no grupo mas eu já tenho aqui o parecer o voto do deputado Malafaia que vota favoravelmente tem o deputado Alexandre Freitas que mais cedo votaria com a composição que fosse apresentada e do próprio deputado Marcos Vinicius que está votando aqui também então diante dos votos escolhidos por unanimidade está aprovada a composição da comissão passar a palavra para vice-presidente para as considerações presidente Rodrigo Amorim primeiro parabenizar vossa excelência pela iniciativa da comissão acho que essa casa desde o início desde o primeiro dia vem se colocando de maneira muito hábil e muito proativa no que se refere ao acompanhamento e também as ações mais efetivas em relação a Petrópolis a gente sabe que infelizmente esses fenômenos eles não serão os últimos a gente sabe da importância de ter essa composição com todas as nuances aqui não só em relação a assistência mas pensar objetivamente no socorro às pequenas e microempresas ali e o quanto essa casa vem sendo muito assertiva até agora no cuidado no acompanhamento e agora mais efetivamente com essa comissão eu quero parabenizar a composição da comissão acho que essa comissão demonstra por amostragem entre os deputados dessa casa a qualidade do serviço que essa casa vai prestar ao município de Petrópolis como vossa excelência disse muito bem nós somos deputados dos 92 municípios e não seria diferente no cuidado com uma cidade tão importante como Petrópolis todas são uma cidade histórica uma cidade turística a gente viu o quanto o impacto dos pequenos e microempresários ali quem esteve em loco isso também foi muito para nós foi bem impactante ver ali o quanto os trabalhadores e trabalhadoras mesmo numa cidade eu diria destruída destruída emocionalmente destruída concretamente na sua infraestrutura tentando não só atuar ali no trabalho de solidariedade mas voltar ao trabalho estar no trabalho eu ouvi muitos trabalhadores e trabalhadoras ali falando não eu tinha que estar aqui então a responsabilidade que essa comissão tem também de apresentar inclusive propostas para garantir que haja de fato uma ação mais rápida do superarrio em relação ao socorro aos micro e pequenos empresários que a gente consiga de fato avançar no auxílio inclusive de propostas na reconstrução de Petrópolis mas sobretudo no processo de cuidado ambiental assim eu realmente fico muito preocupada e eu queria colocar inclusive presidente e todos e todas aqui uma das questões que nós vimos no primeiro momento anterior a um mês atrás quando as chuvas iniciaram e quando houve a primeira catástrofe era que já havia um aviso de evacuação da cidade então acho que essa comissão precisa inclusive em diálogo com a comissão que já vem acompanhando lá no âmbito da municipalidade não sei se já há um relatório se a gente vai acessar esse relatório se vossa excelência irá pedir de alguma forma um relatório então fica aqui também essa proposição pedido do relatório que essa comissão já deve ter em alguma medida feito em relação a isso quais são os próximos encaminhamentos em relação ao morro da oficina se já foi todo evacuado porque a gente ouviu que pessoas voltaram inclusive para buscar as suas coisas e foram vitimadas então como é que está essa questão ambiental quais são as diretrizes que o INEA vem apresentando no âmbito do estado para aquele município então essa comissão tem muito trabalho a fazer estamos no time é um ano eleitoral é um ano eleitoral e a gente não pode mudar isso mas a gente não poderia deixar de atuar nesse momento independente de estarmos em um ano eleitoral eu acho que é mais uma resposta que para além da efetiva aportando verba do seu fundo como vossa excelência bem disse 30 milhões do fundo da Alerje para auxiliar o município de Petrópolis para além das visitas efetivas que diversos deputados e deputadas vêm fazendo acompanhando estando lá em loco conversando com as pessoas produzindo legislativamente para auxiliar na reparação dos danos que essa catástrofe produziu em Petrópolis mas eu gostaria de já deixar como proposta de encaminhamento a solicitação desse relatório da comissão que acompanha no âmbito da municipalidade eu acho que a gente deveria ter de alguma forma eu não sei quais são as tratativas com a Câmara de Comércio ou com a própria Secretaria de Fazenda ou com a própria Prefeitura eu não sei se todas as secretarias já estão instaladas lá porque o prefeito estava recém empossado para que a gente tenha o cenário no âmbito das pequenas e microempresas no município de Petrópolis para que a gente tenha um panorama do que está acontecendo também um relatório do INEA eu acho que a gente deveria pedir quais são as orientações a própria defesa civil se essa orientação que chegou no âmbito chegou do âmbito nacional de evacuação da cidade ela ainda é pertinente porque a gente teve essa catástrofe agora do final de semana e a gente pode ter outras porque tem chuvas previstas e isso pode dificultar imensamente o trabalho das equipes dos bombeiros da defesa civil como um todo da própria saúde da própria assistência social então fica aí esses encaminhamentos no âmbito na questão ambiental na questão estrutural e social também e se eu acho que para mim é a questão mais sensível se essa orientação de evacuação da cidade ou de alguns espaços específicos da cidade ainda é pertinente se mantém por parte dos órgãos que orientaram no primeiro momento no mais saudar essa composição saudar essa comissão e dizer que é mais um grande passo da Assembleia Legislativa em relação à população fluminense especificamente aos munícipes de Petrópolis e à nossa sociedade porque para além de tudo nós somos cidadãos e cidadãs e estaríamos auxiliando como voluntários de alguma forma a gente estaria lá como vossa excelência bem disse independente de ocuparmos nesse momento o cargo legislativo Obrigada Obrigado deputada Mônica Francisco vice-presidente da comissão eu ressaltei a sua trajetória na questão da assistência mas não só o brilhante trabalho também que faz aqui como presidente da comissão de trabalho da casa e traz na sua fala também uma atenção especial aos trabalhos ceifados aos trabalhadores que tiveram seus trabalhos ceifados seus empregos suas atividades empresariais comerciais econômicas ceifadas nesse momento então já anotei aqui os encaminhamentos para a gente aprovar e deliberar no final deputado Marcelo Dino que pelo relato aqui confidencial o relato do presidente siciliano quando conversei com o presidente siciliano sobre a possibilidade de implementar a comissão instalar a comissão fazer aqui primeiro testemunho o presidente imediatamente se mostrou favorável e apresentou todos os elementos e disse que a assembleia estaria integralmente à disposição para nos apoiar com o que fosse necessário então agradecer ao presidente André Siciliano seu olhar sempre atento para o Rio de Janeiro edificante para o Rio de Janeiro que a gente não pode deixar de mencionar e aí nesse mesmo momento o deputado siciliano disse que o deputado Marcelo Dino já tinha procurado querendo tomar alguma medida parecida ou integrar a comissão já tinha manifestado foi o primeiro deputado a manifestar o interesse sei do seu carinho pela região de Petrópolis também vizinha da sua cidade Duque de Caxias sei que é uma terra de muitos amigos sei que tudo que acontece em Petrópolis acaba tendo desdobramentos também em Duque de Caxias então parabenizar seu protagonismo passar a palavra ao deputado Marcelo Dino senhor presidente eu inicio falando que nós precisamos é de união acima de qualquer coisa não é o momento de ver qual o partido qual o interesse político se é um ano eleitoral mas união foi o que nós eu estive presente também ali em Petrópolis foi o que eu mais vi solidariedade união as pessoas deixando de lado qualquer tipo de interesse e é isso que nós precisamos hoje eu já passei por momentos difíceis na cidade Duque de Caxias quando eu fiz um ano como vereador o bairro do Pilar um bairro que eu tenho um carinho muito grande ficou sete dias debaixo da água saiam 30 caminhões por dia com os pertences das pessoas que não era mais pertences na realidade era um lixo graças a Deus não tivemos morte como tivemos em Petrópolis mas foi duro duro pela falta na realidade vou ser sincero aqui de competência dos governos que passaram simplesmente faltava uma comporta coisa que nós lutamos brigamos e conseguimos em Brasília e aí depois disso nunca mais aconteceu graças a Deus tivemos uma chuva muito forte que em Petrópolis foram 240 milímetros mais ou menos e essa última foi eu escutei de falar de 490 a 520 milímetros então na realidade é um volume de água muito grande então o que nós temos que trabalharmos acima de qualquer coisa prevenção infelizmente o que nós estamos tendo na realidade é uma resposta do meio ambiente dizendo olha estou devolvendo a vocês tudo que vocês vêm fazendo com a gente essa é a maior verdade maior realidade falta de políticas públicas habitacionais falta de políticas públicas exatamente de que? de fiscalização que decorreu tudo isso não tenho dúvida do que eu estou falando aqui eu tenho feito algumas andando em muitas cidades você não vê um incentivo nenhum a coleta seletiva você não vê isso o único esporte que eu gosto é mergulho e o que eu mais vejo é lixo nos mares o que eu mais vejo é lixo no mar eu fico recolhendo todo o tempo quando às vezes eu tenho oportunidade recolhendo, recolhendo recolhendo vou fazer até uma matéria sobre isso e infelizmente nós somos responsáveis todos nós somos responsáveis a população infelizmente falta às vezes dentro das escolas começar a educar as nossas crianças e realmente preservar o meio ambiente coisa que não acontece não vem acontecendo isso e aí você o que nós conseguimos conseguir deparar ali foram realmente os bombeiros onde eu quero enaltecer essa corporação tão querida aos voluntários esses então desvoluntários não ganham nada apenas estar ali tentando ajudar e fazer a diferença mas o que recai sobre a gente hoje é a responsabilidade de nós tentarmos mudar eu quero falar de dois amigos aqui o Austin Souza e o Lucas duas pessoas que moram em Petrópolis e que lutaram muito e mandavam falavam Marcelo ajuda a gente ver isso a gente tentando ajudar da nossa da forma que eu podia fazer mas eles estão com um projeto lá chamado quando vai rolar a próxima pedra quando que vai rolar a próxima pedra o que nós vamos fazer realmente para impedir que não role a próxima pedra e não venhamos ter tantas pessoas morrendo ou o próximo sol como eles vêm dizendo quando nasce o sol passa-se seca-se tudo esquece-se tudo essa é a grande realidade que nós essa é a responsabilidade hoje que essa comissão tem está botando a cara indo para dentro guerreando lutando para que possamos realmente preservarmos uma vida eu me lembro que quando candidato a prefeito eu tenho dentro do meu gabinete pessoas de esquerda e de direita e eu gosto de colocar sempre em pauta algumas coisas e começou uma discussão todo mundo sabe como é que é começa aquela coisa ideológica mas uma pessoa me chamou a atenção com uma frase que ele falou marcial tudo decorrente da pandemia se tivermos que perder a eleição para salvar uma vida vamos perder a eleição ou seja ter posição posicionamento parar um pouco a politicagem e começar a fazer políticas públicas para a população é isso que nós precisamos e essa palavra mexeu muito comigo mexeu e foi a fundo quanto vale uma vida pergunto a cada um que está nos assistindo que está nessa sala quanto vale a vida da pessoa que você mais ama não tem preço e nós temos uma responsabilidade muito grande essa comissão está assumindo essa responsabilidade e eu quero assumir juntos essa responsabilidade com vocês e nós mudarmos a história não só de Petrópolis Teresópolis Friburgo e tantas outras que vem sofrendo então me coloco à disposição estamos juntos nessa batalha de vermos realmente como o dinheiro está indo como está sendo gasto acho que esse é o é o nosso maior papel esse é o maior papel que nós temos hoje é fiscalizar realmente como o dinheiro está indo desburocratizar pedir para desburocratizar que as pessoas sofrem aluguel social não sai como nós vimos nas reportagens infelizmente é uma burocracia muito grande infelizmente tem pessoas realmente que agem errado que geram a burocracia e aí tem que se atuar em cima disso para que isso não aconteça e realmente para que as pessoas possam ter a possibilidade de sair de casa e ir para um lugar mais seguro levar a sua família e eu me lembro para encerrar aqui minha frase minha fala na minha campanha de prefeito eu conversando até com o vice na época falei cara olha essa casa aqui essa casa vai cair e fomos andando de repente um rapaz me abordou falou assim sou o candidato a prefeito falei sou você me arruma os tijolos para construir minha casa eu perguntei ele vai construir sua casa onde sabe onde ele ia construir embaixo da casa que eu falei que ia cair amigo eu tenho certeza se tivesse alguns políticos deputados iriam dar os tijolos porque infelizmente muitos políticos só pensam em uma coisa no voto isso me entristece o que eu falei para ele Rodrigo se eu ganhar eleição eu vou fazer política pública habitacional e vou te dar dignidade para sua família mas infelizmente muitos políticos só pensam no momento esquece o valor de uma vida temos uma guerra agora e toda guerra tinha que um parente do político que quer declarar a guerra que fosse um parente dele para ver se ele ia acionar a guerra se ele ia fazer com que tivesse guerra teria não mas quando se manda o próximo é muito fácil mas quando mandamos o nosso é difícil irmão desculpa a emoção mas é que eu penso e penso nas pessoas e você viu e eu vi também irmão eu fico imaginando aquele pai que viu aquele garoto tentando salvar as pessoas e perdeu a vida me coloca no lugar daquele pai e eu espero que juntos nós possamos fazer a diferença juntos possamos unirmos forças para mudarmos a história das pessoas Deus nos deu um mandato para fazer a diferença para fazer a diferença e não para fazer a mesma coisa que foi feita ao longo do tempo obrigado obrigado senhor presidente parabéns pelas palavras deputado passar a palavra a deputada Adriana Baltazar suas considerações presidente você bem econômica aqui nas minhas palavras até porque falar depois dos meus colegas aqui fica meio redundante eu também tenho um carinho muito grande pela cidade de Petrópolis minha bisavó tinha casa lá meus avós foi lá que eu aprendi a andar de bicicleta depois a dirigir num terreno bem afastado para não dar problema e assim seguir pela vida e agora como vice-presidente da comissão de turismo em contato com a importância que tem a cidade a nossa cidade imperial em termos de tudo que essa comissão que eu espero dessa comissão eu acho que a nossa vice-presidente não é à toa que ela está aqui de vice-presidente já enumerou muito bem os relatórios o que a gente tem que pedir exigir e que o relatório final presidente Silva seja um documento para os próximos mandatos porque o que a gente tem visto ali e aí eu vou ser bem sem medir muito as minhas palavras são mandatos se repetindo e se alternando e as mesmas as mesmas irresponsabilidades sendo cometidas porque ali não variou muito então que isso seja quase que sei lá um compromisso que a partir desse relatório então certas coisas deixarem de ser feitas providências tomadas vai ser sei lá como dizer duplamente crime né crime duplo porque até agora crimes de omissão e sejam lá mas o que na minha opinião foram cometidos porque as tragédias vêm se repetindo né eu perdi muitos amigos queridos em 2011 né e fora a população precisa ser meu amigo querido para doer no meu coração né então eu acho que a que a deputada a nossa querida vice-presidente já falou muito bem o que o que a gente tem que pedir exigir e de resto presidente muito honrada de estar aqui eu acho que ano de eleição sim mas a gente tem mesmo que mostrar né o papel dessa assembleia para os nossos eleitores em geral para os para os cidadãos fluminenses e por que não para os nossos eleitores e seguidores que a gente está cumprindo o nosso papel e como é que dizer com muita responsabilidade para o dinheiro que no final das contas é deles né então muito obrigado é nosso deles dos cidadãos né da população então muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com todos vocês muito honrada obrigada presidente e é a prova que a vida segue mesmo ano de eleição né nesse momento que está todo mundo pensando em partido em nominata as coisas acontecem ano de eleição e a gente está aqui trabalhando e acho que a população já amadureceu um pouquinho e ela está bem ciente de quem vai lá tirar foto e quem trabalha realmente né essa que é a verdade muito bem muito bom deputada Adriana Batuazar passar a palavra para a minha amiga a gente viu recentemente quem viaja para fazer graça o que que acaba acontecendo né então é verdade passar a palavra para a minha amiga deputada Rosane Félix também esteve lá em Petrópolis a gente falou no dia da ida deputada Rosane lá depois eu acompanhei a sua ida passar a palavra para as considerações deputada Rosane Félix muito bom dia senhor presidente aliás boa tarde senhor presidente deputado Rodrigo Amorim cumprimento também a nossa querida vice-presidente desta comissão deputada Mônica Francisco cumprimento meu querido amigo deputado Marcelo Dino cumprimento também a querida Adriana Baltazar deputada Adriana Baltazar aqui ao meu lado quero cumprimentar todos que estão nos assistindo também através da TV Alerja senhor presidente eu acho que eu já falei isso uma vez aqui na Lerja mas eu vou repetir eu lembro que em 1996 a banda Mamonas Assassinas houve aquela tragédia os meninos morreram eu lembro que um repórter chegou perto da mãe do Dinho que era o vocalista e disse assim como a senhora está se sentindo com esta comoção do Brasil o país inteiro comovido o mundo e ela olhou para a repórter e disse o seguinte eu agradeço a todos agradeço a todos pelo carinho pelo apoio mas eu sei que vai passar vai chegar um momento que eles vão se esquecer e vão tocar a vida deles mas eu não eu vou lembrar do meu filho até o fim da minha vida então senhor presidente eu quero parabenizá-lo deputado Rodrigo Amorim pela iniciativa de criar essa comissão porque nós nesta casa não queremos que isso fique esquecido como já foi falado aqui hoje a tragédia em Petrópolis ela causou desabamentos mortes dores prejuízos irreparáveis prejuízos prejuízos emocionais enfim e desde o primeiro momento senhor presidente como o senhor disse mesmo esta casa esteve presente eu estive presente estive lá naquela semana deputada Mônica duas vezes eu queria acompanhar fiz questão de acompanhar de perto o que estava acontecendo aquela situação caótica eu quis estar perto e realmente como disse o deputado Rodrigo Amorim algo terrível lamentável triste e desde o momento também senhor presidente o governo federal esteve presente o presidente Jair Bolsonaro voltou de viagem e foi direto para lá o governador Cláudio Castro e a gente às vezes faz críticas mas a gente também precisa elogiar quando tem que elogiar o governador Cláudio Castro esteve presente aliás o tempo inteiro ele ficou lá praticamente uma semana sem ir para casa esta casa também que todos os deputados o presidente da casa esta casa que enviou 30 milhões a LERJ também enviou em apoio a Petrópolis os secretários também todos os secretários estaduais que se empenharam no socorro estavam presentes ajudando na reconstrução da cidade e também ali com várias ações realizadas pelo poder público eu só quero destacar aqui que o governo do estado por exemplo já destinou mais de 150 milhões para intervenções nos bairros Valparaíso Castelânia Morem e Centro os mais afetados além do repasse direto o estado também adiou pagamentos de impostos para cidades em situações de calamidade pública tanto o pagamento do IPVA quanto do ICMS poderá ser realizado no segundo semestre já foram retiradas 78 mil toneladas de resíduos e 31 localidades foram limpas enfim várias medidas estão sendo tomadas e não é a favor realmente é obrigação mas a gente também precisa ressaltar o que está sendo feito e nós aqui no poder legislativo como representantes do povo petropolitano nós precisamos acompanhar de perto esse desdobramento por isso que essa comissão está sendo instalada aqui hoje porque nós queremos acompanhar de perto com lupa e claro precisamos cumprir o nosso papel que é esse de fiscalização o deputado Marcelo do Seudino falou muito bem é uma questão mesmo humanitária a gente precisa agora se unir independente de credo de partido a gente está falando de vidas a gente está falando de pessoas então senhor presidente essa comissão repito está sendo instalada com esse papel fundamental e eu deputada Rosane Félix como membro titular farei o que tiver ao meu alcance não tenho dúvidas que todos os membros desta comissão estão aqui para isso para contribuir com a cidade Petrópolis e fazer realmente esse trabalho com excelência Deus conforte o coração das famílias dos inutados nós temos também amigos ali muitas igrejas pastores que perderam membros padres paróquias que perderam membros enfim nós queremos aqui mais uma vez nos colocar à disposição e como disse a deputada Adriana Baltazar que haja efetividade por parte do poder público porque isso não pode mais ficar acontecendo isso não pode virar algo normal então que haja efetividade e nós estaremos aqui para cobrar isso obrigada muito bom parabéns pelas palavras de fato como disse anteriormente testemunhei o governador Cláudio Castro sendo a primeira autoridade a chegar ficou quase uma semana lá ininterruptamente assim como o presidente Bolsonaro chegou de viagem foi direto para lá o ministro esteve presente assim como o comando militar do leste várias autoridades estiveram presentes Polícia Rodoviária Federal todos muito empenhados naqueles primeiros momentos traçar as estratégias necessárias e agir passar a palavra para o meu querido irmão amigo deputado Samuel Malafaia boa tarde presidente Rodrigo Amorim queridas colegas aqui nossa apresada Mônica Rosane Félix Adriana Baulazar amigos aí que trabalham na LERJ assessores eu quero dar meu querido deputado Marcelo Dino presente eu quero dar minha contribuição como engenheiro tá eu quero essa abordagem toda que vocês têm falado elas são válidas elas são corretas coerentes e aqui na casa nós temos três engenheiros e nós entendemos muito bem disso muito bem o que o governo tem que fazer é um levantamento aerofotogramétrico porque existe todas as plantas eu trabalhei no ProSanear programa de saneamento das favelas de lá que eu ali eu comecei minha vida pública nós fizemos 62 favelas você se lembra disso acho que você trabalhou um pouquinho comigo e nós colocávamos água para colocar água você como é que fazia nós fazíamos levantamento do espaço de cima para baixo para ver toda a situação isso hoje a engenharia tira de letra a partir disso sinalizar os pontos críticos e entrar com providência quer dizer escoramento extensão proibição de de tomar de fazer moradia naquele lugar com placas você quer morrer tem que ter um projeto abrangente na área de engenharia fora todos esses outros que são também muito importantes mas não se fizer tudo isso aí mas não tomar providência definitivo eu não fiquei ninguém ninguém falar que ia fazer um levantamento aéreo fotograma para ver quais foram as barreiras que caíram e os lugares que estão com mais fragilizados isso tem que fazer então eu acredito que a nossa comissão tem que ser uma comissão que tenha um estigma bem positivo para resolvermos o assunto não só politicamente não só no salvamento das vidas que tem prejuízo mas também para dar uma infraestrutura que o governo tem condição o Rio está preparado a CERJ tem engenheiros parados que podem ser aproveitados arquitetos que estão aí a dar com o palco conhecedores gente bem preparada não falta gente nisso falta é um alguém aí nessa no nosso time para ver que essa solução não é só uma solução de auxílio àqueles necessitados e socorro mas tem que ter uma solução também efetiva na parte técnica muito obrigado muito bom sua abordagem que mostra uma visão holística da comissão questão humana questão social e absolutamente técnica e sobretudo gestão e orçamento agradecer a presença abrilhantando aqui os trabalhos do meu querido irmão que também teve presente nos primeiros momentos deputado Márcio Pacheco presidente da CCJ líder do governo deputado Samuel Malafaia nós encaminhamos aqui a composição acho que é absolutamente heterogênea sua presença brilhanta como membro titular dessa comissão deputada Mônica Francisco e aí gostaria que a sua excelência ratificasse como vice-presidente da comissão deputado Marcos Vinícius Nescau nascido em Petrópolis como relator por uma questão regimental como eu apresentei sou presidente mas também coloquei a deliberação e aí de forma como todos já se manifestaram seja por via remota ou aqui presencialmente também colher o seu voto como vice-presidente favorável então diante das palavras de todos os colegas essa comissão vai trabalhar de verdade nós precisamos em primeiro lugar agora deliberar quando será a gente está lutando contra o tempo haja vista que anteontem Petrópolis sofreu novamente nesse exato momento ontem o governo do estado esteve presente com as secretarias nesse exato momento tem equipes trabalhando tem dinheiro sendo aportado então a gente tem que correr contra o tempo a minha sugestão é que a gente defina em comum acordo a próximo encontro e aí fica o encaminhamento que regimentalmente nós temos que deliberar no seguinte sentido eu sugiro que no próximo encontro nós tenhamos aqui foi formatado logo no momento da tragédia um comitê no âmbito do governo do estado não é isso Marcio? um comitê no âmbito do governo do estado que me parece que é liderado pela casa civil então eu faria aqui o convite para que esse representante do comitê estivesse aqui então eu faria o convite à casa civil faria convite também às secretarias de estado de preferência com o secretário presente a secretaria de estado de assistência social secretário matheus quintal que é petropolitano teve lá e está lá hoje inclusive mas eu sei que estar aqui num breve momento é importante eu sei que a presença física é importante em Petrópolis mas eu sei que a presença aqui vai contribuir muito nas ações lá então convidar o secretário matheus quintal assistência social secretário maxx que esteve presente também nosso colega deputado estadual obras e infraestrutura recolheu como bem disse a deputada Rosane Félix mais de 170 mil toneladas de resíduos de detritos de lixo de lama das ruas de Petrópolis fazer o convite aqui ao INEA como bem ressaltou a deputada Mônica Francisco e o deputado Dino para que estejam presentes então no âmbito do estado seriam esses também a secretaria de desenvolvimento econômico que está sendo a responsável pela aplicação dos recursos do supera todo o auxílio para o empresariado da cidade de Petrópolis no âmbito municipal o convite ao prefeito municipal que é quem lidera o processo lá ao representante da câmara de vereadores ou aos vereadores que queiram estar presentes principalmente aqueles que fazem parte da comissão instalada no âmbito municipal e já pedindo no convite pedir aqui a secretaria de comissões que no pedido no convite para a câmara já esteja o pedido de que eles tragam com eles nesse momento os relatórios que já foram produzidos até o momento no âmbito municipal Presidente uma questão de ordem a partir da provocação muito apropriada feita pelo deputado Samuel Malafaia solicitar também a secretaria de habitação eu não sei qual é habitação ou infraestrutura eu não sei exatamente em Petrópolis ou secretaria de habitação e urbanismo qual é a dinâmica que eles estão implementando a partir dessa catástrofe para os próximos períodos quais são as contingências que já estão sendo preparadas para a contenção de encosta para a produção de muros de contenção e todo esse processo que o deputado traz a Soriano enfim a drenagem também que é muito importante nesse momento talvez trazer a secretaria de habitação e urbanismo contemple um pouco nessa provocação está anotado aqui o seu encaminhamento no âmbito estadual ainda o corpo de bombeiros que responde também pela defesa civil estadual e no âmbito municipal como bem destaca a deputada Mônica Francisco a secretaria municipal de habitação de conservação municipal de assistência social municipal e a defesa civil municipal que são os órgãos municipais que estão diretamente envolvidos agora nas primeiras ações fazer um convite também a representação empresarial local seja os comerciantes de Santa Tereza da rua Tereza que foi a rua muito afetada muito afetada é logo no início da rua do imperador e agora de novo então a representação comercial local ali a representação macro ali da cidade os cooperativados fica aqui o convite aberto a todos os setores produtivos de Petrópolis que queiram estar terão direito a palavra aqui assim como as representações sociais associações de moradores e até um um indivíduo um cidadão por si só que queira estar aqui será aberto conferido a palavra para que possam participar conosco então fazer providenciar esses convites e que no caso específico da comissão da Câmara Municipal que possa trazer consigo os primeiros relatórios se é que já existem para que a gente possa tomar ciência e eu tenho convicção que ao longo da próxima audiência a gente vai aqui fazer alguns requerimentos de informação alguns requerimentos de documentação também para que a gente possa adotar a linha e a estratégia a ser seguida a impressão que tem é que nessa primeira audiência a gente vai ter uma noção mais ampla do que está sendo feito do que está sendo sendo produzido lá dos eventuais problemas que estejam ocorrendo para que a gente possa traçar aqui uma linha uma estratégia de atuação então fazer um encaminhamento aqui como vota a deputada Mônica Francisco para que a gente faça a audiência nesse sentido com esses convidados e com esses encaminhamentos deputada Mônica Francisco favorável deputado Marcelo Dino favorável deputado Malafaia favorável deputada Adriana Baltazar favorável deputada Rosane Félix favorável então para a realização aprovada a realização de audiência com os citados convidados as autoridades e representações dos setores produtivos e da sociedade civil e agora vamos definir a data talvez na próxima terça-feira seja e aí eu não sei se vossa excelência teria um momento anterior mas teremos dois dias de votações importantes aqui que a gente vai ter um espaço exíguo até o início das atividades de plenário talvez na sexta-feira agora não tenha tempo hábil de expedir os convites então eu sugiro aqui a próxima terça-feira da semana que vem para que a gente faça as 10 horas e eu me comprometo que todos cumprirão o horário ao militar Dino ao militar Malafaia todos cumprirão o horário e a gente a comissão as reuniões estão marcadas as terças a uma hora só que uma hora é um espaço muito exíguo ainda mais com esse volume de convidados já tem o grupo montado a gente vai incluir vossa excelência agora aqui já tem o horário acho que tem outro auditório tem outro auditório eu já fiz uma missão a assembleia se convide de nos acomodar e o horário às 10 horas porque a gente teríamos prazo até o início da abertura do expediente inicial poderia ir mais adiante presidente a gente encaminha para vossa excelência os nomes sugeridos talvez a gente tenha nomes nós já aprovamos a deliberação acho que os nomes sugeridos é no que diz respeito às representações sociais e de moradores a gente deliberou a aprovação de participação abrangente tanto das representações de setores produtivos quanto de associações mas vossa excelência pode encaminhar pelo gabinete para a secretaria no grupo e aí faz os convites individuais para aqueles que são relevantes e a gente torna público também seja nos canais oficiais da Alerj nos canais nas nossas redes sociais também que tem uma boa abrangência eu peço para que a gente faça uma arte exclusiva e faça aqui um compromisso todos nós existe até uma uma proposição legislativa deputado Dino muito bem-vinda no sentido de referendar a autoridade do deputado de fiscalizar o que bem entender em cima do que determina a legislação a constituição estadual os nossos regimentos internos mas fica aqui um compromisso de que não farei deputada Mônica Francisco nenhuma diligência autônoma embora os nossos mandatos permitam fica aqui o compromisso e eu acho que é um compromisso que a gente pode fazer até porque os trabalhos dessa comissão vão se desdobrar em vistorias na cidade de Petrópolis então fica aqui o meu compromisso que não farei nenhuma vistoria autônoma nem como presidente da comissão sem antes deliberar ou registrar ainda que seja em grupo para que a gente também uma vistoria muito anunciada não é vistoria não é fiscalização mas pelo menos entre nós faço aqui o compromisso de avisá-los de combinar para todos que queiram acompanhar e o presidente já colocou à disposição todas as ferramentas da Assembleia Legislativa para nos municiar nos apoiar nessa missão presidente nesse sentido eu acho que como ocorreu agora há pouco tempo eu acho que se nós conseguirmos nos próximos dias até enquanto comissão quem puder também porque todos os deputados e deputadas aqui tem muitas agendas se nós pudéssemos ir à Petrópolis seria bem interessante enquanto comissão eu não sei qual dia porque a gente já tem audiência na terça mas talvez para os próximos períodos ou depois da audiência aprovado o seu encaminhamento irmos enquanto comissão mais oficialmente é a Petrópolis essa composição aqui com o deputado Marcos com o deputado Alexandre o encaminhamento deputada Mônica Francisco vocês que aprovam permaneçam como estão aprovado e a gente pela ordem do seu presidente tal qual o presidente siciliano obrigado por favor pela ordem deputado Malafaia alguns desses convidados eu queria pedir ao senhor que enviasse uma uma proposição de perguntas que nós vamos fazer e pedir para a pessoa adiantar uns pontos principais porque senão a gente vai fazer pergunta aqui vai começar a falar daqui falar para cá falar para cá e o negócio não vai funcionar vai ficar no lero lero então vamos agir de forma bem positiva custa participar de uma CPI eu concordo por isso que me honra a sua presença muito obrigado a gente bola para os principais algumas perguntas e faz a pessoa se basear naquilo lá e vamos dar 6, 7 minutos acabou se não ficar falando de teros que morreu não sei o que o Eduardo Cabral descobriu o Brasil estava chovendo não dá deputado Malafaia eu já tenho os cabelos brancos mas não tenho a experiência de vossa excelência as comissões que presidi aqui e atuei foram comissões emblemáticas aqui na casa eu tentei justamente conduzir dessa forma mais célere e objetiva possível então a proposição de vossa excelência é muito bem vinda acredito por todos aqui no sentido de que a gente entre nós façamos em primeiro lugar a definição da vistoria já que está aprovado até para manter o sigilo da vistoria e entre nós também antes da realização a gente tenta objetivar que pontos a gente quer esclarecer de quais autoridades e tentar ser o mais célere e me comprometo a fazê-lo respeitando o tempo trazer um relógio para aqui ser muito rigoroso com o tempo e objetivar de modo que todos possam falar também então algum deputado quer fazer uso da palavra pela ordem senhor presidente eu gostaria deixa eu só ressaltar algo aqui eu gostaria de fazer um apelo ao poder público municipal de Petrópolis peço que estejam abertos a ajuda eu repito aqui a gente precisa deixar de lado a questão eleitoreira esse ano então a gente pede ao poder público aos vereadores prefeitos da cidade que estejam abertos abertos a ajuda da LERJ abertos a ajuda do governo do estado do governo federal repito porque esse momento senhor presidente não é momento de tentarmos fazer política ou birrinha com partidos ou com ideologias não é momento da gente realmente se unir em prol da população e a gente vai precisar muito do poder municipal poder público municipal então gostaria só de fazer esse apelo para que juntos possamos realmente ajudar a cidade imperial e que não haja nenhum empecilho para que a gente possa colaborar e ajudar o nosso povo muito bom faço minhas e suas palavras brilhantes acho que são as palavras que encerram essa sessão dizendo que a realização dessa ampla audiência certamente vai definir quem quer ajudar e o intuito de cada um aqui vamos perceber exatamente quais autoridades seja do âmbito estadual ou federal vão respeitar o parlamento fluminense lembrando que nós temos autoridades estabelecidas pela constituição do estado do rio de janeiro para interagir com qualquer município e para ir a qualquer um dos 92 municípios dessa cidade desse estado então vamos ver as secretarias o poder público municipal a câmara qual a disposição de realmente encontrar uma solução não diria solução mas uma atenuação do drama que Petrópolis está vivendo lembrando que como comissão instalada aqui na assembleia a gente tem o poder também de transformar o que hoje é um convite em convocação com condução coercitiva inclusive o que já mostra a nossa predisposição de querer ouvir a quem interessa então agradecendo a presença de todos deputado Márcio Pacheco fazer uso da palavra primeiro queria só parabenizar os deputados que excelente deputado Rui Degomorim os demais membros dessa comissão saúde de modo especial o deputado Malafaia que é o nosso decano é o mais antigo da casa nesse sentido conhece tem muita experiência nesse tema em 2011 deputado Mourim eu eu tinha sido pela primeira vez eleito em 2010 então exatamente caiu as chuvas em Petrópolis no intercurso da eleição e a posse dos deputados então eu ainda era vereador na época Dino e eleito deputado e tive a experiência de então ir a Petrópolis em 2011 e Cláudio o governador nós trabalhávamos juntos naquela época e naquela época a gente já viu se repetindo o que nós vimos agora aconteceu em 2011 também e nós tínhamos um movimento muito ligado à igreja sabe Samuel e a gente viu como a igreja participou disso de todas as matizes as evangélicas as evangélicas as católicas se reunindo para salvar as pessoas que estavam ali então e todas essas cenas tenebrosas que todo mundo está vendo agora a gente já tinha visto em 2011 eu queria só deixar aqui uma fala de Dom Gregório que é o bispo hoje de Petrópolis já estava lá em 2011 Rosane e agora nessa ocasião a Monim estava lá no primeiro dia então viu mas tem uma frase de Dom Gregório eu não queria deixar e eu acho que é isso que mostra um pouco da oportunidade da experiência dessa comissão essa comissão tem uma função não deixar que aconteça em Petrópolis a síndrome do céu azul essa comissão tem este compromisso acho que sobretudo acho que na sua presidência junto com os demais aqui é não cair no esquecimento é o depois e Dom Gregório falou isso agora umas duas ou três vezes mas eu queria parabenizar essa comissão porque esta comissão tem sobretudo um papel não deixar que aconteça a síndrome do céu azul que a síndrome do céu azul é quando tudo fica azul esquece o que aconteceu e muitas vezes infelizmente as coisas da vida o poder público a nossa história acaba fazendo com que a gente esqueça e muitos o Samuel lembra disso enfrentamos aqui a CPI lembra da CPI que nós tivemos aqui o Conte Bittencourt entrou com uma CPI sabe por quê? porque havia indícios de desvio de recursos da reconstrução das escolas eu assinei a CPI Samuel também nós estávamos aqui sabe e você vê Mônica na época as pessoas dizendo como desviar dinheiro de reconstrução de escola e nós lutamos aqui por essa CPI em 2012 2011, 2012 salvo engano era isso logo no início do nosso mandato pós-2010 então parabéns deputado Rodrigo Morim e que talvez um slogan vamos lutar contra a síndrome do céu azul presidente posso só falar uma interferência deputado infelizmente mas também ainda bem que você vossa excelência veio aqui a sua fala agora foi um mix das nossas falas o deputado Samuel também chegou um pouquinho depois mas eu e o Marcelo Dino sobretudo falamos exatamente isso ele do céu azul e eu de que essa CPI não pode ficar por isso mesmo mais uma vez mais uma tragédia parabéns obrigado pela fala obrigado a todos claro encerrado a sessão até a próxima